Uma boa notícia para quem reclama da alta taxa de energia elétrica A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou recentemente que o mês de fevereiro seguirá com bandeira tarifária verde, ou seja, sem custos extras para os consumidores Era esperado que a tarifa fosse aumentar devido ao baixo índice de chuvas em janeiro No entanto, as chuvas ainda estão em curso, o que irá proporcionar uma elevação na geração de energia nas usinas hidrelétricas do país Mesmo assim, a agência faz algumas recomendações para todos os consumidores economizarem energia Entre as dicas estão tomar banhos mais curtos com o chuveiro elétrico diminuição no uso do ar-condicionado e juntar várias peças de roupa de uma só vez na hora de usar o ferro de passar Em Parauapebas, muitos consumidores ainda reclamam do valor cobrado e tentam, da maneira como podem, economizar na sua energia A gente sente que o preço é abusivo mesmo, porque eu tenho uma central na minha casa e agora chegou o período de inverno, está mais frio e a central fica desligada e o valor não cai quase nada Então está um absurdo Na minha casa, por exemplo, eu tenho que praticar uma economia muito grande e ficar com lâmpadas todas desligadas, colocar LED, que é um tipo de economia que a gente procura obter Mas mesmo colocando essas coisas, o senhor não percebe que não reduz muita coisa? Não, não reduz muita coisa, a gente tem que fazer o máximo mesmo Tem que correr atrás de apagar qualquer lâmpada acesa, equipamento eletrônico Não pode deixar nada ligado assim, sem estar precisando Então, vamos lá